Data Driven, esse é o termo que está no meio dos gestores mais antenados. Mas você sabe o que é? E como pode afetar a tomada de decisão? No Digitalks Now de hoje nós traremos as respostas e também soluções para a sua empresa colocar essa cultura em prática. Olá, muito bom dia. Digitalks Now no ar para você. Eu sou Camila Smith, já vou pedir aqui para você curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal e, claro, acionar o sininho para receber as notificações. Porque hoje também é sexta-feira, tem um final de semana, então você não esquece do nosso encontro na segunda-feira, acionar lá o sininho. Se inscreve no nosso canal do Telegram, porque a gente manda para você conteúdos exclusivos, sempre para melhorar aí a sua marca, o seu negócio no meio digital. Então aproveita essa oportunidade também no nosso Just In Time de hoje, um papo sobre Data Driven e um minuto digital sobre gatilhos mentais. Tem muita coisa boa por aqui, então aproveita e conhece uma das empresas que ajuda a levar tudo isso aqui para você. Eu volto em 5 segundos. Gente preparada. Com as principais certificações do mercado. Tanto em mídia programática, como em marketing digital. Já atendemos mais de 120 agências. Com mais de 3 bilhões de impressões vendidas. Somos a S3. E já começamos essa sexta-feira com o pé direito no nosso quadro Minutos Digital. Ele já esteve por aqui, já trouxe alguns gatilhos mentais, mas hoje o Diego Puerta da CRP Mango traz mais gatilhos para a gente, olha só. Fala galera do Digitalks, estou aqui no Minuto Digital falando sobre gatilhos mentais, técnicas que ajudam na tomada de decisão do consumidor durante a jornada de compra. Falei sobre gatilho da categoria, autoridade, prova social. Falar sobre o quarto gatilho, poder do agora. A gente tem a tendência de querer as coisas agora, a gente não quer esperar muito para ter as coisas. Então técnicas como pronta entrega, entrega em até 24 horas, ou entrega no mesmo dia, são super importantes. na tomada de decisão do consumidor. O quinto gatilho, o gatilho da escassez. A gente tem a tendência de combater isso. Se a gente se vê na ameaça de ficar sem alguma coisa, a gente tem a tendência de combater. Então técnicas como são as últimas vagas, peças limitadas, o estoque está acabando, é só essa semana. Super importante também na tomada de decisão. E o último gatilho, o poder do grátis, algo muito especial no preço zero. As pessoas preferem alguma coisa que custe nada do que algo que custe alguma coisa, mas que traga um benefício ainda maior. O frete grátis é sem dúvida nenhuma o maior exemplo. Muito obrigado, saúde a todos e um grande abraço. E aí me conta, você gostou das dicas do Diego de gatilhos mentais? Quer ter mais insights sobre gatilhos mentais? Entre em contato então na crpmango.com.br. A gente deixa o link aqui também na descrição pra você. E chegou o nosso momento mais aguardado de hoje, o nosso Just in Time, que nós falaremos sobre o uso de ferramentas capazes de coletar e também analisar dados diferentes da sua empresa, que é onde se baseia o Data Driven. Mas esses dados podem ser compilados por meio de inteligência artificial e também ajudam o gestor a ter uma ideia mais precisa do seu negócio, facilitando aí a tomada de decisão estratégica. Então é muito importante conhecer aí e saber um pouquinho mais sobre a gestão do Data Driven. E é bem diferente dos modelos tradicionais. Por isso agora, então, observa aí como tomar as decisões baseadas no Data Driven agora. Olá, pessoal. Sou o Fábio Almeida, da Garnet. Quero agradecer aqui o Digitalks pelo convite para esse bate-papo. Hoje a gente vai falar sobre Data Driven, como as empresas podem tomar melhores decisões baseadas em dados. E para nos orientar e para falar sobre esse tema mais aprofundado, quero convidar o Adriano Tien, que é o CTO da Alelo. Tudo bem, Adriano? Oi, Fábio. Tudo bem? Prazer estar aqui falando com você. Obrigado. Obrigado pela oportunidade aí da Digital, por estar trazendo um tema tão importante aqui para a gente. Então, para mim, vai ser uma oportunidade bastante interessante aqui de bater esse papo aqui com você, Fábio. Valeu. Obrigado, Adriano. Bom, para a gente começar aqui nosso bate-papo, trouxe um dado aqui da Gartner que diz que 90% dos dados gerados, aliás, nos últimos três anos, as empresas geraram 90%, equivalente a 90% dos dados gerados historicamente, que é um número absurdo aí se a gente pensar só nos últimos três anos, e que fala muito dessa revolução que a gente está vivendo, de sociedade, e de como a gente acaba lidando diariamente com dados e mais dados aí. Então, para a gente introduzir esse assunto de Data Driven e talvez tirar essa coisa que é só uma buzzword, mas que é muito mais que isso quando a gente olha para uma empresa, para a gente introduzir esse papo, para a gente introduzir o tema, eu queria que você trouxesse um pouco da importância dessa cultura orientada a dados e desmistificar um pouco aí o Data Driven só como uma buzzword, mas como a importância que isso tem para os negócios. Pois é, Fábio. Interessante. Esse é o nosso desafio aqui hoje, desmistificar um pouco essa buzzword, como você disse. Antes de começar aqui, eu queria me apresentar, sou Adriano Tien, sou o CTO aqui na Lelo. Para quem não conhece, a Lelo é uma empresa que trabalha em segmentos de alimentação, cultura, transporte, saúde. Na prática, o papel da Lelo é usar tecnologia de forma inteligente para conectar pessoas, empresas, que são os nossos usuários de benefícios, e na outra ponta a gente tem um outro cliente, que é o estabelecimento comercial e o nosso grande propósito é gerar valor para toda essa cadeia. Então, Fábio, eu indo bastante direto à sua pergunta, que é bastante interessante, impactante esse número que você traz, nos últimos três anos, 90% dos dados, isso vai se tornar cada vez mais exponencial. Se a gente traçar uma linha futura, esse número será cada vez mais impactante. Tem um outro número complementar a esse? Hoje, só para a gente ter a relevância do mercado Brasil, já tem números que dizem que só no Brasil já está sendo gerado 60% dos dados no mundo inteiro, que é um outro dado super importante. Mas, para começar, eu acho que tem uma outra frase muito famosa derivada do Data Driven, que o dado é o novo petróleo. A gente escuta com bastante frequência, e a gente usa até para simplificar e fazer com que as pessoas entendam a importância do dado na atual conjuntura de mercado, no mundo cada vez mais digital, mas tem um complemento nessa frase que ela, eu diria que é até mais importante do que ser o novo petróleo. E até aproveitando a mesma analogia, o petróleo, como um produto bruto, ele não tem valor. Exato. Ele precisa ser refinado, assim como o dado precisa ser tratado, precisa ser classificado, para que a gente, de fato, gere valor nessa informação. Então, a gente tem, de fato, como o número que você trouxe, mais o meu complementar aqui, uma infinidade de dados sendo gerados, mas o desafio está como que a gente armazena, cuida desses dados, refina esses dados, para que a gente dê condições para que a gente tome as melhores decisões para os negócios. Então, eu acho que tem um desafio aí das indústrias, que muito fica nesse negócio. Ah, precisamos ser data-driven. E se entende que é só compilar esses dados que estão disponíveis. Não, o desafio é muito maior. Esse é só o primeiro passo, é você entender em que cenário você está para trazer esses dados para uma organização. Mas, depois da organização dos dados, é aí que começa o desafio, Fabio. Porque, seguramente, todos esses dados que estão sendo gerados no Brasil, eles não estão, acho que um percentual muito pequeno deles está sendo transformado, realmente, em inteligência de negócios. E aí, ainda seguindo um pouco na introdução, Adriano, a gente tem hoje uma coisa muito importante para se levar em consideração, que é a LGPD, no meio disso. As empresas, a gente está gerando dados a todo momento, mas as empresas precisam ter, precisam dar segurança para o seu usuário, de onde ela está trazendo esse dado, e como ela vai utilizar isso. E aí, é impossível a gente não falar da pandemia, o efeito também que isso trouxe na pandemia. E aí, se você puder falar um pouco disso, até trazendo, talvez, exemplos do seu dia a dia, o efeito que isso trouxe, que a pandemia trouxe, talvez, para acelerar um pouco mais esses processos. E a importância de se levar em consideração a LGPD no meio desse processo. Perfeito. A Lelo é uma empresa de meio de pagamento, regida pelo mercado financeiro. O mercado financeiro sempre foi, já, um mercado bastante cuidadoso na utilização das informações, com segurança da informação, prevenção afinal. A LGPD veio para regulamentar, de forma ampla, a utilização do dado, ainda mais quando a gente está partindo para um mundo cada vez mais digital, novas gerações que têm aí novas visões do que é a privacidade, com o mundo de redes sociais, canais cada vez mais digitais, onde o seu mundo, você gerencia através de aplicativos que estão disponíveis no seu smartphone. Isso faz com que a LGPD venha no momento certo, para que, de alguma forma, a gente dê um pouco mais de segurança para as pessoas, para os nossos clientes. E eu vejo que, quando a gente fala de dados, é um dilema. Numa ponta, você quer usar os dados para conseguir personalizar cada vez mais a experiência do seu cliente. mas, na outra ponta, o seu cliente, ao mesmo tempo, quer uma privacidade. Ele quer saber o que você está usando de dados e de informações dele. E ele quer ter o direito de decidir se você pode ou não pode usar um dado pessoal dele. Então, eu acho que tem uma definição muito importante que eu acredito, é que as empresas, como a gente acredita aqui na Lelo, a gente tem a custódia do dado. A gente não tem a propriedade do dado do cliente. Então, eu, se eu tenho a custódia, eu tenho muita responsabilidade em cuidar desse dado, desse cliente. Desde os aspectos de um momento que um cliente passa as suas informações pessoais para mim, como que eu cuido dessa informação, com toda a segurança possível, para evitar qualquer tipo de exposição ou vazamento dessas informações. e a LGPD fala muito sobre isso, como também deixar transparente que tipo de informação, que tipo de dado eu estou usando desse cliente. Então, eu acho que tem, primeiro, o aspecto da confiança dessa relação e, quando a gente fala de segurança de dados, primeiro, a gente está falando, por mais que tenha muita tecnologia envolvida aqui, a gente tem que entender que tem um ser humano. a relação sempre tem um ser humano que pode ser muito impactado se você utilizar mal esse dado. Segundo ponto muito importante que a gente utiliza aqui na Lelo é comemorar a pouca utilização do dado e não quando eu utilizo muito dado daquele cliente. então, eu sendo mais eficiente, quanto menos eu utilizar a informação pessoal daquele cliente e conseguir dessa forma personalizar e tomar a melhor decisão, isso é algo que a gente deve comemorar. E a gente tem que, internamente, ter um comitê de privacidade para garantir que tudo isso esteja na máxima governança e a gente consiga entregar a máxima segurança para o nosso cliente. Agora, indo para o ponto da pandemia, você trouxe um aspecto muito importante, todo mundo fala do novo normal e a gente vive a partir do impacto desse acontecimento histórico que ninguém tinha programado, mas eu vejo que a pandemia trouxe muitos aspectos interessantes e que deflagrou uma necessidade ainda maior da utilização dos dados. seja da parte mais básica que os governos precisam se preocupar quando a gente fala de uma pandemia, de uma crise sanitária, e aí eu tenho um exemplo super importante que é a utilização da geolocalização dos celulares para analisar o quanto as pessoas estão se mantendo seguros, ou estão se aglomerando de alguma forma, ou estão se movimentando muito pelas cidades, e esse foi um dado muito utilizado durante a pandemia. só um adendo que eu acho que é importante talvez você citar, acho que essa coisa da geolocalização foi importantíssima, mas como a Lelo é uma empresa de benefícios também, isso impacta também no hábito de consumo das pessoas, porque as pessoas pararam de sair de casa um pouco, e talvez o direcionamento do consumo do cartão, do benefício, também mudou o hábito, ou acumulou, e isso impacta também, tanto no usuário final, como no estabelecimento que é cadastrado com vocês. Pois é, Fábio, você tocou no ponto de impacto super forte no nosso mercado, a gente tem, dos nossos clientes, a gente tem o supermercado e o restaurante, e olha como a pandemia impactou esse comportamento, como você disse, as pessoas deixaram de sair, isso fez com que as pessoas não mais fossem almoçar em restaurante, isso gerou um problema ao nosso cliente, principalmente aquele estabelecimento que ficava ali no centro comercial, que era próximo e atendia algumas empresas, esse restaurante foi muito impactado, muito impactado. Então, como que a gente atendeu e ajudou esse cliente, operando digitalmente? Então, uma consequência da pandemia como uma ação estratégica foi uma operação cada vez mais digital, né? Então, a gente mudou o nosso roadmap de desenvolvimento de produtos, de melhoria de produtos ao longo de 20. O que a gente tinha começado ali como estratégia no início do ano, a gente mudou radicalmente a partir de março, oferecendo formas mais digitais, a gente integrou os nossos produtos com os aplicativos de entrega, a gente acelerou, a gente tinha isso no roadmap, mas não estava no curtíssimo prazo. Só que isso ganhou uma prioridade absurda, a partir do momento que o restaurante fechou o seu salão e a única forma de fazer negócio era através de entrega. uma outra coisa super interessante aqui que a gente extraiu através de dados por conta da pandemia foi analisar os indicadores de consumo, né? Pra que a gente ajudasse o mercado. Então, a gente fez uma parceria com a FIP onde a gente criou dois indicadores que eram indicador de consumo em supermercado e indicador de consumo em restaurante, que demonstra quedas absurdas de 70% ali no primeiro semestre em restaurante. Mas, na outra ponta, aumentou muito o consumo em supermercado. Então, um cliente nosso super relevante foi muito impactado e outro também foi impactado, mas um negativamente e um positivamente. E a gente precisou ajudar quem estava sendo mais impactado negativamente. então, a gente fez um plano agressivo pra ajudar o supermercado através de mais funcionalidades, mais flexibilidades pra que ele atendesse digitalmente. A gente criou linhas pra que a gente ajudasse esse restaurante. Então, a pandemia fez com que a gente acelerasse a utilização de dados pra tomar decisão. Decisões de criar um indicador, decisões pra que a gente integrasse as nossas soluções, por exemplo, com aplicativos de entrega, porque era a única forma desse nosso cliente fazer negócio. Legal, maravilha. É, não, é, 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 bem, bem legal isso que você trouxe, né, dessa mudança, né, ao mesmo tempo que um setor ele se prejudica, mas tem outro, né, mas é necessário que a empresa também se adeque a isso. E a gente, seguindo um pouco aí, a gente introduziu aí, né, o que é essa cultura, né, a importância disso pras empresas, é, mas eu acho que essa palavra que eu falei, cultura, que talvez seja o mais difícil, né, como você mudar uma cultura de uma empresa pra trabalhar baseado em dados. Assim, no meu dia a dia eu lido muito com, a gente, a gente faz gestão de mídia, né, de mídia paga na internet, que é uma compra de mídia baseada em dados. E a gente ainda, e por mais que se tenha, né, todo esse conceito de você comprar mídia baseada em dados e comportamento, a gente ainda vê que as empresas, elas se utilizam um pouco da inteligência que os dados da campanha traz, né, então a campanha no final, ao final gera um monte de insights ali que você pode gerar, mas fica muito no pontual, né, fez uma campanha de um, dois meses, aquilo é esquecido e vai, as empresas não têm uma cultura de pegar aquilo e usar em benefício de um planejamento futuro, né, por mais que no dia a dia isso se tenha como discurso. E eu atribuo isso muito à cultura mesmo, né, de ainda os executivos, as empresas ainda tomam decisões baseadas em achismo ou em vaidade, né, o mercado publicitário tem muito isso de vaidade, né, ou achar que só porque o filme é bonito, ele vai fazer com que o produto venda mais, é claro que é importante, mas quando você começa a tomar decisão baseado no histórico que você tem de sucesso ou insucesso, com certeza o resultado vai ser melhor, né, então assim, então, você que está inserido nisso, né, qual que é o grande desafio, né, de você implementar uma cultura organizacional disso dentro de uma empresa, né, quais são os caminhos para que a empresa se transforme mesmo em uma empresa orientada a dados? Fábio, excelente ponto, é, o, o, o mundo cada vez mais digital, ele trouxe um desafio gigante para a gente, né, que é um mundo de comportamento cada vez mais massificado e ao mesmo tempo personalizado, né, e isso eu falo que é um grande desafio e você citou os executivos porque os executivos na companhia são, né, os colaboradores mais sênios, né, onde traz uma bagagem muito forte de experiência, de mercado de experiência no negócio e esse que você chamou aí do feeling, né, os executivos tem lá o feeling muito apurado, né, e se usam muito desse feeling apurado para tomar as decisões, né, e não que não dê certo, exato, exato, então, o que eu vejo, Fábio, é que esse feeling apurado, né, mas com esse desafio que a gente tem de um mundo de estratégias cada vez massificadas, mas que exige uma personalização de experiência, só o feeling apurado não resolve. então, a gente precisa combinar isso, né, funciona, concordo com você que funciona, mas precisa de um complemento, um complemento super importante que é a decisão baseada em dados. E aí, voltando à tua pergunta sobre a cultura, né, e começa por aí, começa pelos executivos, porque é muito complexo você mexer na cultura, no modelo mental das pessoas, né, para que a gente comece tomar essas decisões baseadas em dados. A Lelo é uma empresa líder de mercado há 12 anos, né, como é que eu vou mexer numa cultura daquilo que vem dando certo há muito tempo, né, só que o mundo está mudando e a gente precisa seguir para continuar líder. Então, o primeiro ponto que eu acredito é convencimento dos executivos que a gente precisa mudar. e já é um desafio complexo porque, como eu te falei, eles têm o filho empurado, as decisões que eu tomei até agora deram certo, mas eu preciso desse complemento, né, então, a gente tem aqui uma frente de aculturamento das pessoas, então, a gente tem uma frente de muito treinamento, muito workshop, né, muita formação até de high skill, né, para que as pessoas entendam mais o que que é esse mundo do data-driven, né, já tem uma pesquisa do MIT, Fábio, que demonstra que empresas que já estão um pouco mais maduras em data-driven, né, que as decisões já no alto escalão já estão sendo tomadas baseadas em dados, elas já têm 6, 7% de melhor performance, uma empresa mais veloz em 6, 7%, né, mais veloz e com custo menor, então, é um benefício muito forte, então, eu vejo que a gente precisa disciplinar as pessoas, né, voltando àquele, àquele, à frase lá que o dado é o novo petróleo, né, ele é um novo petróleo, mas ele precisa ser refinado, e para ser refinado, as pessoas precisam saber refinar esses dados, então, tem todo um desafio, né, para que a gente consiga alfabetizar essas pessoas, né, para que elas entendam como extrair, né, outro ponto importante é a democratização dos dados, isso não pode estar centralizado numa área específica, né, aqui na Lelo, a gente, há três anos atrás, a gente tinha núcleos de dados, cada um, área de marketing tinha um núcleo de dados, área de inteligência, né, área de finanças, área de produtos, só que eram núcleos menores, que não tinham sinergia, né, hoje eles estão centralizados num núcleo único, com uma estratégia de dados muito bem definida, e está aqui próxima tecnologia, porque a gente entende que é um tema muito envolvido com tecnologia e que, estando próximo de tecnologia, a gente consegue acelerar muito mais, e dessa forma a gente consegue democratizar, democratizar com conhecimento nas pessoas, com muito treinamento, democratizar com ferramental, né, então a gente precisa entregar um ferramental para que essas pessoas tenham na ponta a forma de extrair essas informações, e a gente não ter isso centralizado, onde só uma área tira os relatórios que fornecem essas informações. Por mais que você tenha, né, a sua centralização do time, da tecnologia, tenha uma base única, se você não democratizar, essa velocidade não vem na tomada de decisão. Legal, perfeito, então tem alguns pontos importantes aí nessa, na implementação dessa cultura, né, então você cita o papel dos líderes, é fundamental, é, integração das áreas, né, e você democratizar esses dados para que todas as áreas se beneficiem, né, dessa integração e dessa unificação dos dados, talvez é um desafio grande, né, também você unificar, e aí dentro disso você falou de ferramental, né, e aí o data driven que é uma, a expressão, né, é uma cultura baseada, mas a gente também depende de ferramental, e aí como que você olha as plataformas, as plataformas que se tem disponíveis, né, para essa integração, e como tirar melhor proveito disso, porque assim, a gente tem os dados, né, aí a gente tem, a gente vai estruturar esses dados e vai ver desses dados o que faz mais sentido para o nosso negócio, que é o que você falou, você citou que vocês comemoram quando usam o menor número de dados possível porque você está usando o dado certo, né, que aí isso também é um desafio, você tem aquele volume imenso de dados, você vai estruturar e aí encontrar o que que vai, o que que é necessário para o nosso negócio, né, então se você puder falar um pouco das plataformas, né, que ajudam nisso, de repente se citar algum exemplo, e aí até assim, até para a gente também não estourar o tempo, e aí se você quiser já embalar com algum case, citar algum case interno, alguma coisa que você possa trazer de exemplo, né, que essa cultura orientada a dados trouxe de resultado aí para você ou para vocês ou para algum cliente especificamente. Perfeito, Fabio, sobre ferramentas, o que eu entendo? Primeiro, eu acho que mais importante que a ferramenta, que eu acho que você mesmo comentou, é você ter uma boa estratégia de organização, né, da sua cultura de dados, né, então não adianta a gente ter aí um investimento forte em ferramental sem ter os altos executivos da companhia patrocinando esse movimento. Não adianta a gente investir em um ferramental se não tiver uma cultura bem estabelecida, né, e um time que esteja focado numa boa estratégia de dados, né, precisa de bons cientistas, precisa de bons engenheiros, precisa de boas pessoas de negócio que consideram o dado como prioridade na definição do seu produto, na evolução do seu negócio, na tomada de decisão estratégica. Esses são pilares importantes, mas o ferramental também é importante. eu diria que o primeiro passo, né, é onde você vai armazenar seus dados, né, e a minha sugestão é que você faça esse movimento na nuvem, né, pra mim é o primeiro passo, você buscar um parceiro de nuvem pra criar toda a sua infraestrutura de dados lá, e por que isso, né, não é porque tá na moda, não é porque nuvem é mais barato, mas é que nuvem, ele te oferece já um portfólio de ferramentas, tanto de estruturação de dados como data lake, como big data, e também como inteligência artificial, que vai acelerar a sua evolução na tomada de decisão através de dados. Então, o primeiro ponto é esse, como é que você estrutura, e eu vejo que um caminho é escolher um parceiro de nuvem, porque a partir do momento que você estrutura e armazena seus dados na nuvem, você consegue já utilizar de um ferramental pronto, que cada nuvem te oferece, né, e aqui não vale especificar uma delas, porque todas elas têm a sua, o seu portfólio de ferramental para a estratégia de dados, mas isso vai acelerar demais, né, e é exponencial, e aí a gente tem as ferramentas de extração desses dados, né, que são as ferramentas que vão estar na mão das pessoas que estão ali no dia a dia, né, a gente falou de democratização do dado, isso se materializa através de uma ferramenta onde a pessoa pode fazer ali um autoatendimento, ela não depende de alguém para extrair um relatório para ela, ela não depende de alguém para chegar no insight, e aí a gente fala de Power BI, a gente fala de ClickView, a gente fala de Tablo, então o mercado está muito bem servido de ferramentas para que as pessoas utilizem, né, no seu dia a dia a extração desse dado para tomar a decisão, né, e você consiga democratizar esse dado. Legal. Agora, um case interessante conectando, né, cultura ferramental e tomada de decisão, tem esse, eu até comentei sobre o indicador da FIP, né, que é o indicador de consumo do supermercado e do restaurante. Eu acho que esse é o grande case nosso, porque ele usufruiu, primeiro, de uma infraestrutura que a gente já tinha pronta, a gente tem um data lake na nuvem hoje, né, e é um data lake super referência, indo para o lado mais técnico, ele é todo containerizado, né, com microserviços, é referência hoje no mercado brasileiro, mas isso acelerou demais, né, quando a gente teve um insight que a gente deveria gerar um indicador para o mercado para acompanhar como que estava, né, o consumo no supermercado e no restaurante, a gente, em quatro dias, a gente conseguiu gerar esse número, né, estabelecer uma parceria com a FIP, e a gente já tinha isso divulgado, né, em rede nacional, inclusive. Quando você consegue extrair, é muito rápido, bem, né, o insight ali do que você precisa, né? É, é muito rápido. Então, esse, para mim, é o case do porquê importante é a orientação dos executivos e das pessoas que estão olhando para a estratégia do negócio, né, para identificar uma necessidade e, dessa necessidade, rapidamente, fazer uma extração, né, e uma mineração desses dados para chegar no indicador e esse indicador se tornar relevante, inclusive, mensalmente, a gente está atualizando isso e já saiu até no valor econômico, já foi um indicador que foi até falado ao vivo pelo nosso CEO em rede nacional, então, o mercado tem muito interesse porque é o consumo básico das pessoas, né, então, é super importante avaliar como é que está a recuperação do nosso país através de um indicador de consumo. Legal, maravilha. Acho que uma coisa importante para a gente citar, né, até antes da gente ir para as considerações finais, a gente fala muito, né, de informatização, tecnologia, né, é dado, mas é importante falar da figura humana, né, no meio desse processo, né, você citou um pouco a importância dos executivos, da equipe e tal, mas é importante, né, assim, acho que também para as empresas se destacarem, né, assim, a importância desse equilíbrio, né, do emocional, né, com a frieza dos números, né, então queria que você falasse um pouco disso, né, dessa importância no dia a dia também, que eu acho que inevitavelmente algumas profissões vão desaparecer, né, por conta da informatização de algumas coisas, mas por outro lado, outras profissões também vão surgir, ou outros profissionais vão emergir por conta do papel humano que a gente tem nisso, né, então queria que você falasse um pouco nisso, da sua experiência, né, de tanto tempo lidando com isso, de como equilibrar, né, assim, claro que tem a frieza dos números, mas de como equilibrar também com o nosso feeling, né, com o nosso direcionamento. É, Fábio, você trouxe um aspecto aí do teu mercado, né, muito mais ligado ao marketing, né, e que é um mercado historicamente que trabalha muito com a emoção, né, com o feeling, e muitas pessoas me perguntam, né, ah, o marketing digital vai acabar com esse lado mais sentimental, né, vai acabar com o feeling, vai transformar tudo em dado? Eu digo que não, né, eu digo que é pelo contrário, né, eu acho que isso se tornará cada vez mais o diferencial, mas o essencial será também tomar decisões baseadas em dados. é esta evolução, né, então, para mim, Fábio, eu acho que tem um aspecto muito interessante, por mais que a gente tenha boas estratégias de dados, por mais que a tecnologia de inteligência artificial esteja cada vez mais presente no nosso dia a dia, por mais que você não acredite, ela já está aí, né, seu celular, o teu Instagram já está te escutando agora, enquanto a gente está conversando aqui, meu Instagram estava me escutando, já está colhendo as informações, e daqui a 15 minutos vão me oferecer aqui uma oferta de um produto de alguma coisa que ele entendeu que seja interessante para mim, mas tem um aspecto que nunca vai mudar, né, que a inteligência oficial, nenhum tipo de computação mais avançada vai substituir, que é a empatia. A empatia é um direito, é uma dádiva nossa, e que a gente vai usar isso sempre para tomar as melhores decisões também, né, porque na ponta, né, na ponta, na ponta de qualquer negócio, tem pessoas, né, e é isso que vai, 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 é, para sempre negócios e que a empatia sempre vai ser aí o diferencial de qualquer negócio, quando a gente fala de uma excelente experiência para o cliente, personalização, o último passo é aplicar a empatia para que de verdade você encante o seu cliente. E se a gente olhar para o mundo e para essa crise que a gente passa, né, o que vai fazer, o que faz a diferença é a empatia, né? É a empatia, exatamente, eu acho que tem que ter no extremo a crença na ciência, né, a gente tem que ter a ciência e aí a decisão tomada baseada em dados e na alta ponta esse aspecto que você está trazendo que é muito importante. Com certeza. Então, para a gente ir para as considerações finais aqui, acho legal a gente deixar talvez algumas referências aí, eu te pedi, né, um pouco antes, se você pudesse dar alguma referência de livro, alguma série, algum podcast, tem um filme que é bem batido de se citar para quando se fala de dados, mas o importante que é o Moneyball, que tem o Brad Pitt lá que revoluciona, que é uma história real, que revoluciona ali o beisebol na época, que eles começam a contratar jogadores baseados no histórico dos caras e não só na vitrine que cada um tinha. É um filme que, assim, para quem trabalha com isso, acho que às vezes vale a pena reassistir, para quem não conhece, acho que vale a pena dar uma olhada para quem se interessa por isso, mas assim, tem outras coisas. A gente pode citar a Netflix como uma empresa que é totalmente baseada em dados, eles lançam filmes, séries baseado no que eles colhem dos usuários. Tem um case enorme que é o Guerra Infinita dos Vingadores, que acho que é uma das maiores bilheterias e que eles construíram um filme baseado em todos os outros dos super-heróis separados e foi baseado no feedback dos fãs e tudo e que se tornou a maior bilheteria. Eles têm insumo para fazer mais, sei lá, 50 filmes desses. E aí, se você puder dar alguns exemplos, algumas dicas e dar uma consideração final, talvez, alguma dica que a gente possa deixar para o empresário ou para o executivo para poder olhar com mais carinho e com mais carinho, não só carinho, mas com um foco maior para dentro da sua empresa, do seu negócio e começar a trabalhar e tomar suas decisões com uma orientação a dado, a histórico de sucesso ou insucesso. Perfeito. Eu gosto muito das suas sugestões aí, Moneyball, é um excelente filme. Uma outra dica que eu gosto, na mesma linha, até historicamente mais antigo, até para desvincular a questão da tomada de decisão ao aspecto da evolução tecnológica do mundo mais digital. Eu gosto também do jogo da imitação, que fala sobre a Segunda Guerra e o início da utilização da criptografia na troca de mensagens, então, eu não vou falar mais para não dar spoiler, mas fica aqui como dica. Eu acho que um outro exemplo aqui, eu acho que tem dois exemplos de Netflix que é a Era dos Dados, que são documentários, aqui são duas de Netflix documentários, mas eu acho que é importante para eu entender um pouco mais sobre esse novo mundo, a Era dos Dados, e eu acho que o outro que eu acho que bastante gente já assistiu também, que é o Dilema das Redes, para quem não assistiu, acho que... Privacidade Hackeada também é bom, é pesado. É pesado. Exato. Exato. E como livro que eu gosto muito e que traz também uma analogia que não está diretamente ligada à tecnologia, mas eu acho que é bastante inspirador para tomar essa decisão, que tudo é óbvio desde que a gente saiba a resposta. É do Dukan J. Watts. Depois a gente vai deixar aqui para vocês essas indicações. Mas para finalizar, sendo bastante direto, Fábio, eu vou ser bastante arriscado aqui, eu queria dizer para as pessoas que se você, neste momento, ainda não está tomando decisões baseadas em dados, você está tomando muito provavelmente as decisões erradas. Sim. Perfeito. Perfeito. Maravilha. Obrigado, Adriano, pelo papo. Acho que foi muito bom. A gente teria assunto aqui para mais umas duas horas de papo, né? Tem coisa aqui que eu acabei nem citando porque a gente estourou aqui um pouco o tempo. Mas foi muito bacana. Acho que depois talvez valha até a pena o Digitalks pensar num complemento aí, para falar de talvez aprofundar em algum outro tema. Mas muito legal. Prazerzão aí te conhecer. A gente bater esse papo aqui mesmo à distância. Espero que essa fase passe e a gente possa daqui um tempo também fazer esses bate-papos aqui presencialmente. E muito obrigado pelas dicas. Agradeço ao Digitalks mais uma vez pela oportunidade e espero que a galera goste. E todas essas dicas que a gente trouxe aqui vai ficar o link aí. O pessoal vai colocar o link para vocês. Obrigado. Obrigado, Fabio. Foi um prazer aqui esse papo. Valeu, Tien. Abraço. Até mais. Abraço. Tchau, tchau. E aí me conta vários insights aqui então com esse papo sobre Data Driven, não é verdade? Eu sei que você ainda está assimilando todas essas informações então eu vou te dar 15 segundinhos e eu volto já já com uma super novidade pra você. E aí a gente te deixa então super bem informada e também trazemos o quê? Uma super novidade. Agora eu quero te fazer um convite pra participar da grande novidade de 2021. Um evento especial que o Digitalks está preparando pra você que é o Digitalks Executive. O Digitalks Executive vai ter uma série de eventos aí voltados pros principais líderes executivos de organizações, filébios e decisores de marketing. Com foco na inovação e também nos impactos da economia digital nas corporações. Agora a melhor parte, gente. Olha só, ele é exclusivo, online e gratuito. Ou seja, você não pode perder. Vai lá já no digitalks.com.br barra agenda se inscreve. O evento acontece no dia 30 e 31 de março. Nos dias 30 e 31 de março então a gente te espera pra esse super evento e setor, um ótimo final de semana pra você. Segunda-feira, Dia das Mulheres. A gente tem um programa especial aqui. Então eu vou te esperar às 11 horas da manhã pra esse encontro. Até lá, aproveita bastante e é só ter ter atenção na semana. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.